Ai meu Deus, vê se a trava tá certinha. Tá certinha, moço? Tá? Tá. Ai meu Deus. Vamos lá então, cara, é um desafio. Ai, é muito alto, muito alto, muito alto. Ai, é mais alto que o céu. Ai meu Deus, é muito alto. Ai. Ai, respira. Respira. Ai, olha lá embaixo, olha lá embaixo. Ai, a gente tá chegando perto já. Não, não, eu quero desistir, quero desistir. Quero desistir, quero desistir. Quero desistir, quero desistir. Eu quero desistir. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair. Vai cair. Ai, 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 ai. Ai, esqueci o meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai, ai. Acabou. Acabou. Ai, não tenho mais o pedaço. Ai, minha mãe quer que eu saia daqui. Minha mãe quer que eu saia daqui. Ela mandou um WhatsApp, por favor. Mentira, mentira. Ai, mentira. Ai, mentira. Ai, mentira. Puta. Eu nunca mais boto meus pés aqui. Nunca mais boto meus pés aqui. Você deixa sua alma nesse brinquedo, sua alma vai embora. Nunca mais aparece. Não. 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 Não.